O Desejado de Todas as Nações Capítulo 68 No Pátio Este capítulo se baseia em João capítulo 12, versos 20 a 43. Ora havia alguns gregos, entre os que tinham subido a adorar no dia da festa. Estes, pois, dirigiram-se a Filipe, que era de Betsaida da Galiléia, e rogaram-lhe, dizendo, Senhor, queríamos ver a Jesus. Filipe foi dizê-lo a André, e então André e Filipe o disseram a Jesus. Por esse tempo, a obra de Jesus apresentava o aspecto de pungente derrota. Ele saíra vitorioso da contenda com os sacerdotes e fariseus, mas era evidente que nunca seria recebido por eles como o Messias. Chegara a separação final. Para seus discípulos, o caso parecia desesperado. Mas Cristo aproximava-se da consumação de sua obra. O grande acontecimento, de interesse não somente para a nação judaica, mas para o mundo inteiro, estava prestes a se realizar. Ao ouvir Cristo, o ansioso pedido, queríamos ver a Jesus, ecoando o sequioso clamor do mundo, iluminou-se-lhe o semblante e disse, É chegada a hora em que o Filho do Homem há de ser glorificado. Na súplica dos gregos, viu ele um penhor dos resultados de seu grande sacrifício. Esses homens foram do ocidente para encontrar o Salvador ao fim de sua vida, como os magos tinham vindo do Oriente ao começo. Ao tempo do nascimento de Cristo, os judeus estavam tão embebidos com as próprias ambições e planos que não sabiam de seu primeiro advento. Os magos de uma terra pagã foram à manjedoura com suas dádivas para adorar o Salvador. Assim, esses gregos, representando as nações, tribos e povos do mundo, foram ter com Jesus. Assim, o povo de todas as terras e de todos os séculos seria atraído pela cruz do Salvador. E assim, muitos virão do Oriente e do Ocidente e assentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaac e Jacó no reino dos céus. Os gregos tinham ouvido falar da entrada triunfal de Cristo em Jerusalém. Alguns supuseram e propalaram que ele expulsara do templo os sacerdotes e principais e havia de tomar posse do trono de Davi, dominando como rei de Israel. Os gregos anelavam conhecer a verdade sobre a sua missão. Queríamos ver a Jesus, disseram eles. Seu desejo foi satisfeito. Ao receber a petição, achava-se Jesus naquela parte interna do templo, da qual eram excluídos todos os que não fossem judeus, mas saiu ao pátio para receber os gregos e teve com eles uma entrevista em pessoa. Chegara a hora da glorificação de Cristo. Ele se achava à sombra da cruz e o pedido dos gregos mostrou-lhe que o sacrifício que estava para fazer traria muitos filhos e filhas a Deus. Sabia que os gregos o haviam de ver em breve numa posição que mal sonhavam agora. Vê-lo-iam colocado ao lado de Barrabás, ladrão e assassino, cuja liberdade seria preferida à do Filho de Deus. Ouviriam o povo, inspirado pelos sacerdotes e principais, fazer sua escolha. E há a pergunta, que farei então de Jesus, chamado Cristo? A resposta dada, seja crucificado. Viu nesses estrangeiros as primícias de uma grande colheita, quando a parede divisória entre judeus e gentios fosse derrebada e todas as nações, línguas e povos ouvissem a mensagem de salvação. A antecipação desse fato, a consumação de suas esperanças, acham-se expressas nas palavras É chegada a hora em que o Filho do Homem há de ser glorificado. O caminho pelo qual essa glorificação se havia de operar, porém, não estava nunca ausente do Espírito de Cristo. A reunião dos gentios devia seguir sua morte próxima. Unicamente por sua morte, podia o mundo ser salvo. Como um grão de trigo, o Filho do Homem devia ser deitado no solo e morrer e ser enterrado fora das vistas. Mas havia de viver outra vez. Cristo apresentou seu futuro, ilustrando-o com coisas da natureza para que os discípulos compreendessem. O verdadeiro resultado de sua missão havia de ser atingido por sua morte. Na verdade, na verdade vos digo, que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, dá muito fruto. Quando o grão de trigo cai no solo e morre, germina e dá fruto. Assim, a morte de Cristo daria em resultado frutos para o reino de Deus. Em harmonia com a lei do reino vegetal, a vida havia de ser o resultado de sua morte. Os que lavram o solo têm sempre diante de si essa ilustração. De ano para ano conservam seu abastecimento de cereais, por assim dizer, atirando fora a melhor parte. Por algum tempo deve ela estar oculta na cova, sendo cuidada pelo Senhor. Então, aparece a haste, depois a espiga e depois o grão na mesma. Mas esse desenvolvimento não pode ter lugar a menos que o grão seja enterrado fora das vistas, oculto e, segundo todas as aparências, perdido. A semente enterrada no solo produz fruto e esse é, por sua vez, plantado. Assim se multiplica a messe. Da mesma maneira, a morte de Cristo na cruz do Calvário produzirá fruto para a vida eterna. A contemplação desse sacrifício será a glória dos que, como fruto do mesmo, viverão através dos séculos eternos. O grão de trigo que conserva a própria vida não produz frutos. Permanece sozinho. Cristo poderia, se preferisse, salvar-se da morte, mas fizesse-o e permaneceria só. Não poderia levar filhos e filhas a Deus. Unicamente entregando a própria vida, podia Ele comunicar vida à humanidade. Só caindo no solo para morrer, se poderia tornar a semente daquela vasta colheita a grande multidão redimida para Deus dentre toda nação e tribo e língua e povo. A esta verdade liga Cristo a lição de sacrifício que todos devem aprender. Quem ama a sua vida, perdê-la-á, e quem neste mundo aborrece a sua vida, guardá-la-á para a vida eterna. Todos quantos desejam produzir frutos como co-obreiros de Cristo, devem cair primeiro no solo e morrer. A vida deve ser lançada na cova da necessidade do mundo. O amor próprio, o próprio interesse, devem perecer. E a lei do sacrifício é a lei da conservação da vida. O lavrador conserva seus cereais lançando-os fora, por assim dizer. O mesmo quanto a vida humana. Dar é viver. A vida que há de ser conservada é a que se dá abundantemente em serviço para Deus e o homem. Aqueles que sacrificam a existência por amor de Cristo neste mundo, conservá-la-ão para a vida eterna. A vida gasta para o próprio eu é como o grão que se come. Desaparece, mas não há aumento. Junte o homem para si tudo quanto pode. Viva, pense e faça planos para o próprio proveito. Sua vida passará, no entanto, e ele nada terá. A lei do serviço do próprio eu é a lei da destruição de si mesmo. Se alguém me serve, disse Jesus, siga-me e onde eu estiver, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, meu pai o honrará. Todos quantos carregam com Cristo a cruz do sacrifício, partilharão com ele de sua glória. A alegria de Cristo, em sua humilhação e dor, era que seus discípulos fossem glorificados com ele. Eles são o fruto de seu sacrifício. A formação, neles, de seu próprio caráter e espírito, eis sua recompensa e será por toda a eternidade a sua alegria. Esta alegria, eles, os discípulos, partilharão com ele ao ser visto em outros corações e outras vidas o fruto de seus labores e sacrifícios. São cobreiros de Cristo e o pai os honrará como honra seu filho. A mensagem dos gregos, prenunciando como fazia a reunião dos gentios, trouxe à mente de Jesus sua inteira missão. A obra da redenção passou por diante dele desde o tempo em que no céu foi elaborado o plano até a morte tão próxima a agora. Uma misteriosa nuvem pareceu envolver o Filho de Deus. Sua sombra foi sentida pelos que o rodeavam. Ele quedou absorto em seus pensamentos. Rompeu por fim o silêncio com as dolorosas palavras. Agora, a minha alma está perturbada. E que direi eu? Pai, salva-me desta hora. Antecipadamente, bebia a Cristo o cálice da amargura. Sua humanidade recuava da hora do abandono quando, segundo todas as aparências, seria desamparado pelo próprio Deus quando todos o veriam castigado, ferido de Deus e aflito. Recuava de ser exposto publicamente, de ser tratado como o pior dos criminosos e da desonra e ignominiosa morte. Um pressentimento de seu conflito com os poderes das trevas, um sentimento do horrível fardo da transgressão humana e da ira do Pai por causa do pecado, fez com que o Espírito de Jesus desfalecesse, estampando-se-lhe no rosto o palor da morte. Veio então a divina submissão à vontade do Pai. Mas, para isto vim a esta hora, disse, Pai, glorifica o teu nome. Unicamente mediante a morte de Cristo poderia ser vencido o reino de Satanás. Unicamente assim poderia ser o homem redimido e Deus glorificado. Jesus consentiu na agonia, aceitou o sacrifício. A majestade do céu consentiu em sofrer com o que levou sobre si o pecado. Pai, glorifica o teu nome, disse ele. Ao proferir Cristo estas palavras, veio da nuvem que lhe pairava sobre a cabeça a resposta, Já o tenho glorificado e outra vez o glorificarei. Toda a vida de Cristo, da manjedoura ao tempo em que estas palavras foram proferidas, havia glorificado a Deus. E na aprovação que se avizinhava, seus sofrimentos divino humanos haviam de, na verdade, glorificar o nome de seu Pai. Ao ser ouvida a voz, um clarão irrompeu da nuvem, circundando a Cristo, como se os braços do poder infinito se atirassem em torno dele, qual muralha de fogo. Com espanto e terror, contemplou o povo esta cena. Ninguém ousou falar. Lábios cerrados e respiração suspensa quedaram todos olhos fixos em Jesus. Dado o testemunho do Pai, ergueu-se a nuvem dispersando-se no céu. Por então cessara a comunhão visível entre o Pai e o Filho. Ora, a multidão que ali estava e que a tinha ouvido dizia que havia sido um trovão. Outros diziam, um anjo lhe falou. Mas os indagadores gregos viram a nuvem, ouviram a voz, compreenderam-lhe o sentido e discerniram, na verdade, a Cristo. Foi-lhes revelado como o enviado de Deus. A voz de Deus se fizera ouvir no batismo de Jesus, ao princípio de seu ministério, e outra vez no monte da transfiguração. Agora, ao fim desse ministério, era ouvida pela terceira vez por maior número de pessoas e sob circunstâncias especiais. Jesus acabara de proferir as mais solenes verdades a respeito da condição dos judeus. Fizera seu último apelo e pronunciara-lhes a condenação. Então pôs Deus o selo na missão de seu filho. Reconheceu aquele a quem Israel rejeitara? Não veio esta voz por amor de mim, disse Jesus, mas por amor de vós. Era a prova suprema de sua messianidade, o sinal da parte do Pai de que Jesus falara a verdade e era o Filho de Deus. Agora é o juiz deste mundo, continuou Cristo. Agora será expulso o príncipe deste mundo. E eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim. E dizia isto significando de que morte havia de morrer. Esta é a crise do mundo. Se me torno a propiciação pelos pecados dos homens, o mundo será iluminado. O domínio de Satanás sobre as almas dos homens será despedaçado. A desfigurada imagem de Deus será restaurada na humanidade e uma família de crentes santos herdará afinal o lar celestial. Este é o resultado da morte de Cristo. O Salvador perde-se na contemplação da cena de triunfo ante Ele evocada. A cruz, a cruel e ignominiosa cruz, com todos os horrores que a cercam, Ele a vê resplendente de glória. Mas a obra da redenção humana não resume tudo quanto é realizado pela cruz. O amor de Deus manifesta-se ao universo. São refutadas as acusações que Satanás fez contra Deus. O príncipe deste mundo é expulso. É para sempre removida a mancha que Ele atirou sobre o céu. Os anjos, da mesma maneira que os homens, são atraídos para o Redentor. E eu, quando for levantado da terra, disse, todos atrairei a mim. Muita gente estava aglomerada em volta de Cristo ao proferir Ele estas palavras, e um disse, Nós temos ouvido da lei que o Cristo permanece para sempre. E como dizes tu que convém que o Filho do homem seja levantado? Quem é esse Filho do homem? Disse-lhe, pois, Jesus, A luz ainda está convosco por um pouco de tempo. Andai enquanto tendes luz, para que as trevas vos não apanhem. Pois quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Enquanto tendes luz, crede na luz, para que sejais filhos da luz. E ainda que tinha feito tantos sinais diante deles, não criam nele. Eles perguntaram uma vez ao Salvador, Que sinal, pois, fazes tu para que o vejamos e creiamos em ti? Inúmeros sinais haviam sido dados, mas eles fecharam os olhos e endureceram o coração. Agora que o próprio pai falara e não podiam mais pedir sinais, recusaram ainda crer. Apesar de tudo, até muitos dos principais creram nele, mas não o confessaram por causa dos fariseus para não serem expulsos da sinagoga. Amavam mais o louvor dos homens do que a aprovação de Deus. Para se livrarem de censura e vergonha, negaram a Cristo e rejeitaram a oferta da vida eterna. E quantos, através de todos os séculos, têm feito assim? A estes se aplicam todas as palavras de advertência dadas por Cristo. Quem ama a sua vida, perdê-la-á. Quem me rejeitar a mim, disse Jesus, e não receber as minhas palavras, já tem quem o julgue. A palavra que tenho pregado, essa o há de julgar no último dia. Ai dos que não conheceram o tempo de sua visitação. Lenta e dolorosamente, deixou Cristo para sempre os limites do templo.